Alessio, 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 Alessio Ensina, 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 ensina Alessio, 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 Alessio Ensina, ensina, ensina Eu não consigo bater, eu quero ir pra valer De um dia de maldade eu quero ouvir você gênera Eu te ligo e chega a noite, vou cantar e vai e vai O sabor de chocolate, o sexo que a gente faz O dedinho se guarda, o trem é lá em Vila Bré Só o cheiro, só um toque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Eu te ligo e chega lá na escola, eu vou Pra mim na vontade, eu gosto quando eu fico a boca E cada vez eu quero ir pra valer Cada vez eu quero ir pra valer Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou Pra mim na vontade, eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero ir pra valer Cada vez eu quero ir pra valer Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no carro Vou dar essa música Alucina, 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 alucina Vai assim, ensina, 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 ensina Alucina, 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 alucina Ensina, 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 ensina Eu tô de brincadeira, bem, tudo eu pego, vim pra valer Gente, cheio de maldade, eu quero ouvir você gênera Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo e vai, vai O sabor de chocolate, o sexo que a gente faz Quem te trouxe, bato, vem de lá e vem lamber Só o cheiro, só um toque, pra mim vai reenvouquecer Pra mim vai reenvouquecer Um, dois, três, quatro